Uma escola particular do Jardim São Pedro, na Zona Leste, aqui da cidade, tem causado transtorno para moradores. Quando os pais vão deixar as crianças para estudar, acabam cometendo infração de trânsito. Os flagrantes de desrespeito ao trânsito seriam diários, todos registrados pelas câmeras de um morador da rua Cérvula Assunção, esquina com Flávio Ribeiro, no Jardim São Pedro, Zona Leste. Para conter as irregularidades, o homem até colocou dois cones em frente ao portão, além de uma placa que indica estacionamento proibido. Mesmo assim, as cenas de desrespeito se repetiram. Aqui na rua Cérvula Assunção, existe uma escola particular, o que nos horários do almoço e no final da tarde, o fluxo de veículos acaba sendo muito maior, o que acaba gerando as diversas infrações registradas pelo morador. Eles fazem muitas manobras erradas porque não querem fazer o contorno corretamente no final da rua para pegar o acesso da Avenida dos Pioneiros, que daria o retorno para o centro. Então, eles fazem manobras totalmente absurdas, dão ré na contramão, com crianças dentro do veículo, já houve situações de quase acidentes e tudo mais, eu já pedi várias vezes que as pessoas respeitassem, as pessoas são grossas. Houve situações em que o morador, inclusive, ficou impedido de entrar na própria casa. Os carros param todos no meu portão, impedindo a minha entrada ou a minha saída, tá? E mesmo com os cones, os carros passam por cima, quebram os cones, eu já tive que trocar cone três vezes, que eles falam que não enxergam e tudo mais. Teve já oportunidades da pessoa quebrar meu cone e descer até embaixo, voltar e eu parar a pessoa e ela virar para mim e falar assim, ah, dinheiro não é problema, se quebrou eu ver quanto quer que eu pago, são grossos que a gente, você vai conversar com a pessoa, eu mostro imagens, tá? Eu falo, olha, aconteceu assim, sem assado, vocês passaram por cima do cone, não quebrou porque a caminhonete é alta, então, por favor, prestem mais atenção, mas não adianta. Com requerimento protocolado na CMTU, ele pede que a fiscalização por lá seja reforçada. Por causa de uma creche particular que tem aqui do lado aqui, virou essa situação, situação que para mim é uma bagunça, não existe respeito do lei. Eu já entrei com requerimento na CMTU, com fotos, com tudo, pedindo essa fiscalização, mas até o momento não tive retorno de ninguém.